A Câmara de Vereadores de Santa Maria adotou algumas medidas internas para conter o avanço do coronavírus, o Covid-19. Entre elas está o cancelamento das sessões plenárias, o cancelamento das atividades das comissões, assim como a alteração do funcionamento interno aqui da Casa Legislativa. Essas alterações estão previstas num projeto de resolução legislativa aprovada em plenário no dia 17 de março. Sobre essas alterações, conversaremos com o Procurador-Geral da Câmara e com o Secretário-Geral. Secretário, o que muda no funcionamento da Câmara nesse período até o dia 17 de abril, que é o que está previsto na legislação? Bom dia. A resolução 004 de 2020, ela prevê uma atividade interna apenas. Então, todas as atividades administrativas vão continuar na Câmara de Vereadores, mas com o número mínimo, para que ela não venha a parar. Então, se o cidadão comum quiser falar com algum servidor ou com alguma atividade da Câmara, ele vai ter os telefones, bem como a gente vai ter os e-mails, porque sempre vai ter servidores desempenhando suas atividades normais, bem como a gente vai ter atividades remotas. Então, vai ter servidores também trabalhando de forma remota em suas casas, com seus computadores ou celulares. Obrigada. Procurador, então, assim, como é que fica o andamento dos projetos de lei? Os projetos de lei, eles vão ter a sua tramitação, alguns suspensos, aqueles que não têm urgência ou prazo fatal de deliberação, eles vão ficar aguardando o término dessa suspensão dos trabalhos. Mas é importante ressaltar que todos aqueles projetos que tenham relevância pública, urgência justificada, até mesmo para tratar dessa questão do coronavírus, por exemplo, contratação de profissionais, liberação de verbas ou projetos que tenham prazo de deliberação, como a reposição dos servidores e tantos outros que tenham justificativa, eles vão ser, sim, analisados, tanto pela Procuradoria como pelas comissões e também deliberado pelos senhores vereadores através de sessões extraordinárias. Essas sessões são previstas no regimento, são convocadas pelo presidente e nessa resolução editada na data de ontem, constou a previsão expressa de que, nesses casos que tenham urgência e interesse público envolvido, a Câmara vai se reunir de forma extraordinária e vai deliberar sobre essas matérias. Obrigada, Procurador. Como o secretário falou, o cidadão continua em contato com a Câmara de Vereadores através dos telefones, que vão estar aqui embaixo, também através do site, do serviço interno de informação e das mídias sociais. O horário para esse contato é das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau.